Kinder Bueno ou M&M's? Pizza de sorvete com banana ou de sensação? Neste vídeo, você terá que escolher qual doce você prefere. Será que você vai ficar com fome? Então já deixa o like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. E se quiser ganhar um coração do macaquinho, comente as suas escolhas aqui embaixo. Vamos nessa! Número 1. O que você prefere? Brigadeiro ou beijinho? Número 2. O que você prefere? Tubos Fini ou Sete Belo? Número 3. O que você prefere? Milkshake de ovo maltine ou de morango? Número 4. O que você prefere? Da Nonin ou da Anete? Número 5. O que você prefere? Doce de leite ou Nutella? Número 6. O que você prefere? Ferreiro Rocher ou Chocolate Milka? Número 7. O que você prefere? Cocada ou Cocada Queimada? Número 8. O que você prefere? Pão de Mel ou Sonho? Número 9. O que você prefere? Arroz Doce ou Canjica? Número 10. O que você prefere? Pudim de Leite Condensado ou de Tapioca? Número 11. O que você prefere? Kinder Bueno ou M&M's? Número 12. O que você prefere? Pavê de Floresta Negra ou de Nozes? Número 13. O que você prefere? Kinder Ovo ou Kinder Joy? Número 14. O que você prefere? Sorvete de Baunilha ou Flocos? Número 15. O que você prefere? Gelatina de Uva ou Morango? Número 16. O que você prefere? Torta Holandesa ou de Maracujá? Se ficou com fome, deixa o like. Número 17. O que você prefere? Pizza de Sorvete com Banana ou de Sensação? Número 18. O que você prefere? Bala de iogurte ou azedinhas? Torta Holandesa ou de Número 18. Número 19. O que você prefere? Suspiro ou respiro? Churros de Doce de Leite ou de Chocolate? Número 21. O que você prefere? Manjar de Coco ou Branco? Número 22. O que você prefere? Rocambole de Prestígio ou de Leite Ninho? Número 23. O que você prefere? Moça de Maracujá ou de Abacaxi? Número 24. O que você prefere? Salada de Frutas com Leite Condensado ou Morango com Chocolate? Número 25. O que você prefere? Chocotril ou Lacaório? Número 26. Número 26. O que você prefere? Trufas de Morango ou Bombom de Coco? Se você gosta de Doces, se inscreve aí! Número 27. O que você prefere? Cheesecake de Frutas Vermelhas ou de Oreo? Número 28. O que você prefere? Maçã do Amor ou Maçã de Chocolate? Número 29. O que você prefere? Mousse de Leite Ninho ou de Paçoca? 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 O que você prefere? Torta de Limão ou de Mel? Mousse de Leite Ninho ou de Paçoca? Transcrição e Legendas Pedro Negri